Eu sou o Rafa Matos e hoje estou na quadra com o Silvio Bastos. Bom, hoje aqui uma presença ilustre. Não é todo dia que a gente tem campeão de grandes lãs aqui conversando com a gente. A gente já teve um, o Bruno Soares, e agora essa figura aqui do meu lado. Rafa, obrigado, presença, tempo, disponibilidade, prazer em você estar aqui. Valeu Silvio, é um prazer pra mim também estar aqui conversando contigo. Bom, a primeira pergunta é sempre aquela que eu sei que eu vou fazer. Como é que o tênis começa, como é que entra, como é que inicia, como é que começou lá atrás no Rio Grande do Sul, como é que você começa a jogar? Eu tinha 6 anos, estava de férias na praia, no meu condomínio tinha um quadro de tênis. E aí eu pedi pros meus pais que eu queria começar a jogar. E aí, em março daquele ano, logo quando acabaram as férias, eles me matricularam no União, lá em Porto Alegre pra... Grêmio Náutico União. Isso, isso. Pra começar a jogar, eu fiquei 3 anos treinando lá. E... Dos 9... Dos 9 pros 10... Isso com 10, aí eu comecei a treinar duas vezes por semana em Novo Hamburgo. Com o Fernandão Roese, com o Litos, com o João Suete. E... E duas vezes na semana em particular com o Frick também. Aí depois disso, eu fui pro IGT. Sim. E foi onde eu te conheci. Isso, isso. E aí você começa jogando ali com o Cleto, aquela molecada. Exato, exato. E aí eu treinei lá dos 11 aos 19. Com toda a turma lá. O Peniza, o Flick, o Fernandão, o Marcão. E aí, é... Começa a ficar um pouquinho sério, né? Daquela brincadeira que você joga dois vezes por semana. Começa a ter ali dois dias com o Flick. Mas no Juvenil, ali quando você começa a jogar 12, 14, 16. Quando que você acha que deu aquele estalo? Quando que você acha que falou assim, poxa, é isso que eu quero, meu sonho é esse, essa é a minha vida. Em que momento ali que você acha que deu esse start na tua cabeça pra você acreditar que dava pra fazer? Eu acho que eu, desde que eu comecei, eu comecei jogando tênis e pádel. E aí... É mesmo? É. Seu namorado joga pádel? Ela joga pádel e a vida inteira eu sempre joguei nas férias ou no fim de semana, quando dá, eu sempre jogo. Eu adoro jogar pádel. E... Só que aí os professores começaram a dizer que eu tinha que escolher entre um e outro. Porque é completamente diferente o movimento. Sim, sim. É bem isso que eu falava, um pra cima e um pra baixo, então eu tinha que escolher um dos dois. E eu acabei escolhendo o tênis porque tinha torneios pra jogar na cidade, quando eu tinha 7, 8 ali. E que era o que eu gostava, eu gostava de competir. Então, foi por isso que eu acabei escolhendo isso. E... Não sei te dizer um start, assim, porque sempre gostei muito de competir. E... Mas ali com 10, 11, que já comecei a jogar os torneios brasileiros, e comecei a ter um certo destaque, acho que eu sempre... Acreditei, eu tive muito claro na minha cabeça que era o que eu queria. É, com 12 ali, você tava ali entre os 5. 2, 3, 5, fazia final. Tava ali variando. Eu, Silas, Antônio... É, exatamente. O Silas, cara. Você ganhou outro Silas também. Aham. O Silas? Cadê o Silas? Sabe dele? Tem notícia dele? Sim. A última vez que eu vi, tava jogando beach tênis. Beach tênis? Cara, impressionante o que ele jogava em cima da linha, na frente, né? Tipo, era uma coisa muito comum, se você olhar ali pro moleque da Bahia. Tudo bem que ele jogava em quadradura, mas como ele pegava a bola na fincola, ele jogava... A bola saia fácil da raquete. Em 12, nos 14 ali também, que ele dominou os coçados ali na América do Sul, ele tava jogando muito bem. Uma intensidade pra idade muito diferente. Não, era impressionante. Parecia ele mais maduro que vocês, né? Não tão físico, né? Vocês mais físicos. Mas ele entendia, parecia que ele entendia. Mas sei lá, acho que é maduro mesmo, eu falava. Mas aí, você foi jogando, aí você começa a jogar com o Sate, viajar. E a importância desse grupo aí, do Instituto, né? Tinha o Marcão também. Marcão. Marcão, o Fernandão, o Fricke. O Fernandão, o Fricke e o Peniza. O Peniza. Eram os quatro treinadores. Como é que era o grupo? A Gabi, Céia... Enfim, como é que funcionava lá dentro com vocês? É... Bom... Tinha... No começo tinha, em média, uns 15 jogadores. Vocês treinavam num condomínio, né? Alguma coisa? Era no Terra Ville, num condomínio de casas. Isso. Que era bem... Meio afastado da cidade, na zona sul. A gente pegava a van todo dia, todo mundo junto. Você saiu de um lugar, ia pra lá, treinava e voltava? Isso. Saia todo mundo na pré-temporada, no caso, cedo da manhã e voltava no final da tarde. Ou durante o ano, quando tinha o colégio ainda, no início da tarde e voltava no final da tarde. E a rotina lá era dividida ali, mais ou menos, por idade. E a turma sempre foi bem boa. Todo mundo era bem competitivo. Tinha você e o tio Pedro, na minha idade. O Pedro Roese. Tinha o Gabriel Cevara. Gabriel Cevara. O João Oliveira. Acho que sempre teve uma turma bem... Um grupo bem bom, assim, pra treinar, que um puxava o outro. É... Uma coisa que eu sempre conversando com muita gente aqui, a importância do ambiente, né? De você ter um ambiente. Um ambiente saudável, um ambiente legal e um ambiente competitivo. É... Mas aquela competição boa, né? Que vocês conseguiam fazer. É... Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso, provavelmente, locais que têm esse tipo de ambiente conseguem fazer com que vários meninos e meninas consigam crescer. E eu acho que você veio de um ambiente como esse, né? Com certeza, com certeza. Lá, além da gorizada toda pra treinar, os treinadores todos, pô, me dão super bem em todo mundo, desde aquela época e até hoje. Então, acho que eles criaram esse ambiente, como tu disse, bem legal lá. Ah, e aí você fala que ali você fica no Instituto até 19. Até 19. E aí o que que acontece daí? Aí... O Instituto terminou. Uhum. E eu... Aí tive que dar uma buscada, que fazer, e acabei me mudando pra Itajaí. Uhum. Fiquei dois anos lá. Ali na ADK. Na ADK mesmo, em Itajaí, no Itamirim. E aí fiquei dos 19 aos 21. O Penis acabou indo pra lá também, que era o... O cara que eu tava mais no final lá do IGT. Uhum. Uhum. E... Só que me custou bastante, né? Essa mudança, ter sair de casa, ter mudança de cidade, ficar longe da família. Mas você diz a adaptação, sair de casa... Por... Eu sempre fui muito ligado com a família. Porque na verdade você viaja muito, mas volta pra casa. Exato. E aí quando você voltasse não era casa, né? Bem isso. Aí quando eu voltava não era casa e ficava lá meio sozinho e eu sentia bastante falta disso. Uhum. Então eu acabei decidindo voltar pra casa. Talvez não tenha sido uma escolha tanto por tênis, porque lá tem um... Não foi técnico, né? Acho que eu preferia escolher mais uma coisa que seria melhor pra mim, que não teria uma equipe toda tão grande, um clube com uma estrutura muito boa. E casa, você fala... Novo Hamburgo? Em Porto Alegre. Ah, em Porto Alegre. Em Porto Alegre mesmo. E aí eu voltei... Voltei pra lá e comecei a treinar com o Parago, com o Rodrigo Ferreiro. E aí treinava particular com ele e ia marcando treinos com o Quentinha lá em Porto Alegre. Isso dava um trabalho, né? Dava bastante, dava bastante. Eu sei porque no Rio principalmente, hoje em dia não, mas um tempo atrás quando eu tava mais envolvido com competição, você ter que estar ali agendando, marcando... Aí um dia você só tem um cara pra treinar, aquele cara fura porque ele tem um problema. E isso dá um desgaste também, né? Sim. De você não ter tudo montado pra você, né? Acabava treinando bastante sozinho mesmo com ele, fazendo bastante drill, bastante volume. Que também foi bom pra mim na época. Acho que eu aprimorei bastante tecnicamente e fisicamente também. Então, foi um... Casou bem tudo isso. Ah, e aí você já tava jogando ATP? Quando acontece essa... Não, quando eu voltei pra Porto Alegre eu tava jogando os filters ainda, jogava simples. Sim, jogando ATP que eu digo, já tava jogando torneio profissional. Sim, sim, já tava. Não, não hoje, ATP, mas ATP jogando filter, jogando simples e dupla. Isso, jogava os dois. Sempre gostei de jogar dupla, jogava simples e dupla. E foi aí nesse meio tempo também que o Franco, que eu tô treinando até hoje, entrou nesse processo. Uhum. E aí, mas o Franco e o Paragua trabalhavam juntos ou não? O Paragua tava sozinho em Porto Alegre, o Franco tava em Uruguaiana, na cidade deles. E aí o... O Paragua começou a ter muito volume de criança, de montar uma equipe e tudo. E aí ele chamou o Franco pra trabalhar lá. E pra trabalhar os dois juntos. E aí... Eu fiquei com o Paragua, só o Paragua, acho que um ano e meio. E lá na mesma equipe, os dois, mais um ano e meio também. Ah. E isso aí, você jogando simples e dupla, que ranking você chegou, teu melhor ranking de simples? Como é que funcionou isso? O meu melhor ranking foi 440. Uhum. É... Acho que eu ganhei uns quatro filtros de simples. Uhum. Mas, como tu disse, eu sempre joguei e sempre jogava dupla junto. Acho que, desde o juvenil ali, gostava. E é uma coisa que, para os brasileiros, acaba sendo boa. Até a parte ruim, que é não poder voltar da Europa, quando vai para fazer as giras longas. Mas, era bom que a dupla, mesmo quando perdeu na simples, a dupla te mantinha competindo e treinando para a próxima semana. É, e segura o hotel, segura... Enfim, você começa a ter situações ali e, simultaneamente, você começa, talvez, numa chave de dupla e a simples não. Aí você acaba não passando quali e, enfim, começa a ficar uma situação um pouquinho chata, né, para você ter que administrar tudo isso, né? É. Eu acho que é um bom combo esse, porque, mesmo perdendo na simples, aí te mantém competindo. Quando tu falou, ah, tem o hotel do torneio, às vezes, tem... Perdi a primeira rodada de simples quatro semanas, mas, na dupla, pô, ganhei um torneio, não sei o quê. A confiança... Te dá uma confiança para jogar simples também. Então, acho que... É, e até para você estar na quadra treinando, né? Você... Tudo bem, óbvio. Você é profissional, você sabe da responsabilidade. Você tem que estar treinando. Mas, se você está treinando porque tem um jogo amanhã, é diferente agora. Não, é completamente diferente. A cabeça segura diferente. E o jogo, em si, é diferente. A competição, a pressão, não consegue botar isso no treino, às vezes. Aham. É... Nessa... Nessa fase aí, que você estava viajando pela Europa, não sei o quê, você já estava só com... Só com o Franco? No... Não, eu estava com os dois ainda. Os dois ainda viajando. Os dois ainda viajando. É. Eu fiquei só com o Franco, foi mais quando eu fui para a dupla. Aham. É... Nesse momento aí, que você está ali entre os dois, né? Como é que era a tua cabeça? Como é que funcionava a tua cabeça quando você tinha... São dois... Eu encaro como duas situações totalmente diferentes. Como se fossem quase dois esportes diferentes. Na simples e na dupla. Como é que você se preparava? Como é que você treinava? Como é que era a preparação sua para jogar um torneio de simples? Você se preparava para a dupla ou você treinava para a simples? E a dupla você ia porque você ia lá? Aham. Enquanto eu estava jogando na simples, eu treinava para a simples só. Você jogava para a simples? Aham. Voltado para a simples e... E a dupla daí no torneio. Às vezes, ah, perdendo a simples, aí vai fazer uma coisa específica que tem jogo no mesmo dia, no dia seguinte. Mas o dia a dia era virado para a simples. E nesse momento você não tinha um parceiro, né? Toda semana você ia trocando. É, eu sempre joguei com os brasileiros ali, com o Felipe, com o Orlando, com o João Menezes, com o Igor Marcondes também. Sempre gostei de jogar com os meus amigos. Acho que essa conexão dentro e fora da quadra faz diferença na hora. E você? Estou te falando o que eu te vi de moleque e acompanhei vendo. E você aparentemente... Aparentemente não, porque eu acho que eu tenho certeza. Você está vendo todo mundo. E isso foi uma coisa que a gente na ESPN comentou muito durante a Austrália. Eu fiz as suas quartas, o Fernandão fez a semi, o Fino fez a final. E você e a Luísa têm essa característica de estar sempre bem. Tipo, onde você chega... Imagina assim, você chega num restaurante do torneio, tem quatro meses. As quatro meses te chamam para sentar. E a Luísa também é muito parecida. Então você sempre se deu muito bem com todo mundo, né? Eu sempre tive uma boa relação com todos que eu convivia. Acho que é saudável e era realmente natural. Era de mim. E eu tenho um ambiente de trabalho, mas nada melhor do que você ter no ambiente de trabalho. Pessoas que você gosta, que você se entende bem. Até para você ajudar na hora de treinar algo. De repente um cara acordar cedo para te aquecer num jogo que você precisa. Não adianta. Esse meio é competitivo, mas ao mesmo tempo você precisa uns dos outros, apesar de ser individual. Com certeza ajuda. Como dizem, para aquecer, para ajudar o cara na hora de treinar o jogo que você está sem técnico na semana. É, você está naquela semana sozinho, você senta um pouquinho ali do lado, dá uma força para ele. Eu acho que isso é fundamental. E quem entende isso muito cedo, seguramente vai ter uma vida muito mais longa do que o cara que fica com aquele ego, com aquela coisa de tipo, não, para mim, eu, eu, você, você. Ah, é. É eu, eu, você, você na hora da quadra. Mas no ambiente não pode ser assim. É, o ano tenístico é bem longo, é muita viagem. Então, acho que tu estiver sofrendo a cada semana, vai chegar no final do ano, vai estar meio estourado de cabeça. Então, ter esse dia a dia leve, eu acho que é bem importante. Bom, Rafa, a gente, como eu te falei, a gente vai, encerra a primeira parte. Semana que vem a gente volta, continuando falando com você. Dali da decisão, desse momento que eu acho que deve ter sido um momento complicado, né? Nesse momento da, da decisão, do momento de você interromper com a Simps e seguir para a dupla, que é exatamente assim que a gente começa a semana que vem. Obrigado, Rafa, valeu. Valeu. Rafa Matos, na primeira parte, a gente volta semana que vem com ele. Tchau, tchau.